Olá amigos de youtube sou grato pela atenção de todos vou compartilhar com os amigos mais uma colheita de jabuticaba essa jabuticaba é jabuticaba híbrida ela produz bastante ela produz o ano todo com frutos bem grandes essa jabuticaba eu cultivo ela de maneira orgânica com resíduo da minha composteira com resíduo da cozinha melhor falando casca de cenoura casca de beterraba alface todo resíduo da minha cozinha que não tenha sal casca de batata de inhame eu coloco na composteira é uma jabuticaba híbrida muito top fácil de se cultivar não dá trabalho algum essa jabuticabeira como falei a jabuticabeira top fácil cultivo não é muito exigente em adubação só esterco curtido você já vai ter uma uma flutificação bacana como essa e eu vou fazer um pausa e já volto com a colheita olá amigo uma colheita bacana deu para encher o prato e tudo isso aqui que os amigos estão vendo são mais frutos que estão vindo ela não pára aqui desse lado aqui ó tudo isso aqui são já frutos até aqui em cima até aqui em cima são frutos quer dizer uma frutifla é uma frutifla excelente para vaso ela frutifica em pequenos espaços abundantemente e agora vou mostrar meu pé de amora para os amigos esse aqui é um pé de amora não eu tenho vídeo no canal fazendo muda dele ele frutificou no antes de um ano aqui é a amora olha que maravilha olha o tamanho dessa amora essa aqui é verdadeira amora gigante amora portuguesa é muito produtivo já comi muita amora desse pé aqui na frente também tem um pé de nectarina o rapaz me vendeu como se fosse um pé de pêssego aí pelo que estou vendo é nectarina é uma mutação natural da natureza tem praticamente o mesmo sabor do pêssego só que é um pouco mais firme mas também é doce é também bem produtivo aqui tem mais aqui também tem outro o pé está carregado mas aqui também ó aqui tem vários olha a quantidade de frutos aqui tem outro aqui também aqui no meu dedo quer dizer bastante botões florais ainda por abrir como os amigos podem ver mais frutos aqui do lado tem a minha macieira está com botões florais uma maravilha muito lindo o meu outro pé de macieira está com frutos vou mostrar aqui os amigos olha que maravilha da natureza a gente cultivando de maneira orgânica e em breve vou estar espero que pelo que eu estou vendo aqui o fruto já vingou acredito que não vai cair acho que um tamanho bacaninha quer dizer vale muito a pena cultivar em vaso principalmente de maneira orgânica sem estar agredindo o solo você consegue colher frutos em abundância também tem outras surtifras também em produção vou dar um pause e vou mostrar essa muda de jabuticabeira eu fiz por rizoma tem um vídeo no canal também fazendo essa muda ela já está frutificando quer dizer vale muito a pena aqui também tem pé de saputi pé de saputi pé de saputi está em produção olha que maravilha quantos botões florais tudo isso aqui são botões florais tenta colocar mais um pouco tenta colocar mais um pouco isso tudo são botões florais quer dizer um vaso pequeno um vaso pequeno esse pé é feito por encostia aqui também tem mais uma muda que eu fiz que é a graviola olha que maravilha pessoal quantas brotações um pé bem vigoroso está no balde de 15 kg aqui do balde lá em baixo olha o tamanho do seu fruto que é a graviola como muitos conhecem uma fruta excelente para mim uma das melhores mais uma frutífera pessoal essa aqui é a poucã este pé enxertado como vocês podem ver aí com bastante frutinhos ainda é muito cedo ainda para dizer que todos vão vingar mas aqui tem um pé de limão tai chi com fruto este pé eu fiz por alporquia vale muito a pena fazer alporquia no limão moeiro meu pé também de laranha sanguínea aqui maravilha muitos botões florais um vaso pequeno um vaso só de 15 litros como eu falei cultivando de maneira orgânica com muitas brotações muitos botões florais mesma coisa acontece também com essa tangerina gigante de compom o nome dessa tangerina muitos botões florais como vocês podem ver quer dizer vale muito a pena tem também o pé de capi que já começou a despertar um pequeno vídeo só para mostrar os amigos que vale muito a pena ele já está vindo também com flores isso aqui pequeno aqui na minha unha perto da minha unha é um botão floral sou grato pela atenção de todas fiquem na paz fiquem na minha unha fiquem na minha unha não 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 não